Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos aqui para mais um vídeo, começando mais um vídeo, né? Depois do rolê de ontem, né? Bom, já estamos aqui na Califórnia, estamos em Los Angeles, eu estou em Salt Hill Valley, certo? Fonte Hill Valley, mais afastado, é no subúrbio e tal. E eu vou mostrar para vocês a casa que eu vou ficar aqui hospedado durante um tempo até fazer todo o roteiro, né? Eu não vou falar todo o roteiro para vocês, porque aí perde a graça, não é não? Mas vamos lá, cara, eu já estou aqui e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do bairro, para vocês terem uma ideia. Aí galera, uma coisa que tem na casa aqui é painéis solares. Isso daqui para nível de automação, cara, é tipo essencial, porque você faz economia de energia. Nos Estados Unidos, o esquema elétrico é diferente do Brasil. No Brasil, quando você vai instalar um painel solar, você não gera energia para a sua própria casa. O que acontece é que você diminui o valor da sua conta de energia, né? Então aí tem essa pequena diferença. Aqui não, ele gera energia elétrica para o que ele está utilizando nos Estados Unidos, né? Na casa dele e tal. Mano, como eu falei, a casa está fenomenal, porque é tipo assim, tem muita coisa automatizada. Você chega com um carro assim de luz e tal, código nas portas, meu, fantástico, cara. Outro nível, mano. E, velho, está um calor da desgraça. Entrar nessa piscina aqui vai ser uma das coisas que a gente vai fazer. Mas está muito quente hoje, velho, é sério. E as noites também são frias. Tipo, a gente, acho que ontem quando chegou, pegou uns 8 graus por aí e tal. E hoje está o quê? Uns 28? 27 graus por aí. Acho que hoje deve estar por volta disso, mano. Quente pra caramba, mano. Está no mesmo clima, mais ou menos, que a gente vê no Brasil. Como é... Tipo, vai esquentando durante o dia, pega aquele solão e à noite começa a cair a temperatura, velho. Estou aproveitando na nossa área, onde eu estou ficando hospedado. A gente tem uma área aqui, ó. Fora comum, que dá pra, tipo, ficar trocando uma ideia e tal. Tem cadeira de balanço, velho. Fenomenal, cara. E, ah, um detalhe. Eu não sei o que é, mas, meu, aqui fora eles colocaram um carpete. Acho que deve ser pra absorção do som. Mas, mano, gostei. Dá pra você vir aqui descalço, andar sem chinelo, sem nada. E de boaça. Ah, um detalhe que eu não falei. Estados Unidos, né, assim como o Canadá e alguns lugares da Europa, você, tipo, não usa chinelo dentro de casa. Então, você pega e fica o quê? Fica descalço, né? Ou você fica de meia e tal e usa, mano. Super tranquilo, é super de boa. Isso é uma prática comum em outros países, coisa que a gente não vê no Brasil, né? Mas, beleza. Vamos lá que eu vou mostrar o resto da casa. Aí, galera, ó. Eu vim aqui na frente da casa. Essa é a casa, cara. Que a gente tá ficando ali, basicamente, que é um loft. E aqui é a casa. Esse é o carro que a gente alugou. E, mano, esse é o bairro, velho. Mano, super tranquilo. Não tem portão, não tem nada, velho. Tipo, as criancinhas... Hoje é 31, é Halloween. Então, provavelmente vai ter umas criancinhas passando aqui, pegando gostosuras ou travessuras. E, mano, aqui, ó, chegando na casa, a gente tem sensor de movimento e tal. E aqui, ó, esse é o carro que a gente tá. A gente pegou um Malibu, velho. Não tem, acho que lançou uma vez só esse carro no Brasil. Ele não fez sucesso, parou de fazer, de ser fabricado, mano. Todo tecnológico, mas não lembra muito Toyota e tal, essas paradas, velho. E o carro é bonitão, velho. Olha só, a frentona do carro. Charmoso pra caramba, cara. E no profundo aqui da casa, que a gente tá, a gente tem um corredor, aquela coisa bem típica americana mesmo, velho. A gente foi indo. A gente chega aqui na parte de trás, tem lixos, que o pessoal deve tirar, igual é na Europa. Você pega, põe o lixo na rua, vem o carrinho, passa e leva. E aí a gente tem aqui, ó. Onde a gente tá ficando, que é uma área comum pra todo mundo. Tem aqui, ó, uns lugares pra você descansar, trocar uma ideia pra galera, pra quando tiver mais frio à noite. Mano, uma cozinha comum, velho, com rádio bem velho. Mas, mano, o sistema todo automatizado, embutido, tudo, velho. Os frigoríficos. Fogãozinho cooktop da Ikea, velho. É fenomenal isso aqui. Aquela típica churrasqueira americana, cara. Pra fazer uns hamburgão. Tá ligado? E aí a piscinona, velho. Nesse calor de rachar, velho. Essa piscina vai ser, ó, fenomenal. Por que que é que a gente... Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Né, e essa é uma área comum, onde outras pessoas que alugam também aqui, ficam e passam o tempo, né? Mano, eu tô mostrando mais pra mostrar pra vocês como é uma casa americana, velho. É isso aí. Beleza? Bom, galera, já logo começando. A gente tem aqui a porta de entrada, né? Mas, na realidade, se a gente abrir aqui, a gente vem pra cá e tem como se fosse uma mini cozinha, cara. Aqui tá algumas coisas que a gente já comprou. Fica sapatos aqui. Aliás, tá faltando o meu aqui, né? Mano, micro-ondas pra gente fazer umas paradas e tal, normal. E aí, quando você entra, já dá de cara com o quarto, né? Quarto gigantesco, velho. Que é onde dá pra lá. Fica a sacada que eu mostrei pra vocês primeiro no vídeo. E aí vem o quarto, uma mesa pra trabalho, serviço e tal. Trevisão, ó. Já tá rolando um jornalzinho americano ali já, ó. Nos notícias em Los Angeles. Preciso dar uma olhada depois pra ver se é melhor que o do Brasil ou não. Mas, bom, enfim. Aí tem guarda-roupa e tal. O pessoal aqui disponibilizou toalhas pra gente usar, cara. Chinelos e tal. As malas tão ali. Aqui tem uma beliche, uma cama pra você relaxar, velho. Ventilador e tal. Umas paradas pra você usar caso fique e tal. E aí, a gente vem aqui pro banheiro, mano. Banheirão, velho. Lá é a casa de banho, realmente. Onde fica a privada e tem um negócio pra lavar as mãos. É bizarro porque, assim, a gente tem uma porta aqui. Essa porta dá de fora pra cozinha. Mas eu acho que ela não abre. Ih, rapaz, ela abre. Fudeu. Banheirão. Não sei pra quê, mas beleza. Não vou usar essa parada. Mas é mó da hora, velho. Jacuzona. E lá é o chuveiro, né? E o chuveiro é aquele esquema europeu que eu já mostrei pra vocês. Que é o chuveirinho e tal. Que você prende e tal e você pode tirar. E a água, galera. É aquela água, como é que fala? Aquecida mesmo. Então, é show. Mano, um lugarzinho da hora. A gente vai passar por outros lugares. E eu vou apresentar pra vocês em vídeos separados esses lugares. Beleza? E eu vou dando sempre updates do que a gente tá fazendo. Fechou? Galera, esse aí é o lugar, tá? Ah, vou falar pra vocês que a gente tem um ar-condicionado aqui. Que é aquele da Pinguino. Que é um dos mais top que tem. Que é melhor pra... Tanto pra gelar, quanto pra aquecer. Que é fenomenal. Né? E, mano. É fantástico, velho. Essa daqui foi um ar-bing que eu peguei. Eu tô com a galera. O pessoal não tá aqui. Por isso que eu tô gravando com vocês. E eu vou dando sempre updates pra vocês. Do que eu for fazendo. Do que for acontecendo. Né? Do nosso roteiro. E eu vou tá mostrando pra vocês tudo que a gente for fazer. Certo? Hoje é o segundo dia. A gente fez algumas coisinhas. Tamo aqui. Tô mostrando a casa pra vocês. E o próximo vídeo tem mais novidades. Já com realmente o que eu fiz no dia 2. Beleza? Fechou, galera? Tá aí. Essa aí foi a casa. Próxima casa a gente vai ter vídeo também. Então fica ligado. Beleza? Falou, galera! Tchau, galera!